Aleluia Jesus, saudam a igreja e a paz do Senhor Irmãos, vamos tirar 10 minutos de oração, vamos estar todo mundo de joelho, amém? Vamos ligar ali ao trono, fecha os teus olhos, vamos ajoelhar, tirar esses 10 minutos de oração, amém? Porque grande é o Senhor neste lugar e grandes coisas Ele vai fazer Vamos desligar desta terra e vamos ligar ao trono do céu Deus maravilhoso e eterno Pai Senhor, neste momento aqui estamos, Senhor, diante de Ti Senhor, nós prostramos diante, meu Pai, do Senhor Pai, aqui nós estamos no lugar mais alto que nós devemos estar aos Teus pés, Senhor Ah, Deus Santo, Deus querido Papai, neste momento, faça presente neste lugar Senhor, vai sondando os corações, vai visitando, meu Pai, neste momento Senhor, porque grandes maravilhos o Senhor tem operado aqui Senhor, e hoje nesta vigília não será diferente Ah, Deus maravilhoso Pai Pai, no nome de Jesus vai enviando os Teus anjos Vai sondando, Papai, vai passando no meio do Teu povo Pai, que nós possamos abrir o coração, meu Pai, em nome de Jesus para Te receber Ah, Deus, porque antes de chegar aqui o Senhor já fazia presente Deus vai visitando cada um Vai tirando toda a perturbação da mente, do coração Toda a preocupação Tudo aquilo, meu Pai, que tem te tirado Aleluia, Jesus Pai, no nome de Jesus, meu Pai, entendimento Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos receber Ah, Pai, no nome de Jesus, da Tua parte Senhor, a Tua presença Pai, porque aqui, meu Pai, em nome de Jesus Será libertos, curados Ah, Deus, vai visitando os lares Vai visitando as famílias, meu Pai Nesta noite, meu Pai Pai, no nome de Jesus, porque aqui vem pessoas Pai, em nome de Jesus, para buscar de Ti Pai, pessoas que precisam de resposta Meu Pai, ali, meu Pai, para o Teu ente querido Pessoas que vêm buscar Meu Pai, da Tua parte Meu Pai, se o coração estiver aberto Pai, no nome de Jesus, Tu és o dono do milagre Tu és o profeta maior Pai, no nome de Jesus, Tu és o dono de tudo Ah, Deus Santo, Deus querido Vai tirando toda a tribulação dos lares Pai, do meio do Teu povo, das famílias Papai, vai visitando, meu Pai, os doentes Meu Pai, porque aqui também tem pessoas buscar cura Meu Pai, por aquele que está lá no leito de hospital Não pode estar aqui Mas tem pessoas intercedendo Nesta hora, nós intercedemos por eles Meu Pai, vai visitando, vai levando a cura Ah, Deus vai libertando, vai sarando Ah, Deus Santo, Deus querido Vai visitando, Papai, no nome de Jesus, os ministérios Deus vai dando, meu Pai, no nome de Jesus, entendimento Que nós possamos estar com o coração mais aberto Mais puro, Papai, para receber de Ti Nos ensina, Senhor, a caminhar Nos ensina, Senhor, a caminhar, meu Pai Ah, Deus Santo, olhar somente para Ti Nos ensina a focar, meu Pai Nos ensina, Papai, a perdoar Nos ensina, Papai, decanta Ah, Jesus, nos ensina, Senhor, a cuidar do Teu povo Ah, Jesus, que nós possamos, meu Pai, olhar para os mandamentos Que nós possamos, meu Pai, caminhar, meu Pai, viver Ah, Jesus, viver a Tua Palavra Viver a Tua Palavra Ah, decanta Arashu, irmã, na decanta Vai visitando, Papai, no nome de Jesus, os corações aflitos Ah, Deus Santo Vai operando Usa as pessoas neste lugar, Papai Que vai trazer a mensagem Papai, os que vão, meu Pai, louvar Meu Pai, que nós também possamos, meu Pai, nos entregar Usa, meu Pai, o Teu povo neste lugar, neste altar Derrama, Senhor Derrama a Tua unção neste lugar Ah, Deus Santo, porque eu sei, meu Pai, que aqui neste lugar promessa Meu Pai, no nome de Jesus, antes mesmo de nós chegarmos Antes mesmo, meu Pai, da Estéia e o Teu povo chegar aqui A Tua família chegar aqui O Senhor já tinha preparado este lugar O Senhor já tinha separado este lugar, meu Pai Porque o Senhor sabia O Senhor já sabia, meu Pai, o que seria acontecido aqui, meu Pai Pai, porque aqui é um lugar É um lugar, meu Pai, para que as pessoas estejam separadas Aqui é um lugar para as pessoas receber As maravilhas, a cura, a libertação Se você crer, Pai, no nome de Jesus Aqui, meu Pai, as pessoas serão curadas de câncer Ah, Deus Santo, os paralíticos irão andar surdos Irão ouvir Papai, mãe, é para quem crer É para quem busca o sobrenatural de Deus Ah, Deus Santo, Deus querido É para quem vive Aleluia, Jesus, o Deus da Bíblia Pai, no nome de Jesus, porque o Deus não mudou Jesus não mudou Jesus é o mesmo Abra teu coração Ah, Deus Santo, Deus querido Vai trabalhando, Papai Ah, Jesus, o meio do teu povo neste lugar Papai, porque aqui é um lugar, meu Pai É um lugar, meu Pai, de operar grandes maravilhas Meu Pai Ah, Jesus, eu creio Eu creio, Senhor Decantará a sua imanadecova Meu Pai, porque os teus anjos já faz presente O Espírito Santo já faz presente Jesus, aleluia Jesus, neste lugar, neste altar Vai derramando Vai derramando o fogo dos céus Vai derramando o fogo dos céus Decantará a sua imanadecanta E vai abençoando Vai abençoando Papai, em nome de Jesus Abra teu coração Prepara Prepara o cu desta vigília Ah, Deus Vai tirando todo impedimento agora Todo impedimento Toda barreira Pai, vai caindo por terra Pai, no nome de Jesus Tudo que não procede do Senhor Ah, decantará a sua imanadecanta Eu repreendo agora toda a fúria de Satanás Toda a fúria do inimigo Meu Pai, sobre este lugar Sobre esta vigília Meu Pai, no nome de Jesus Cobre Cobre o teu povo Cada intercessor Pai, no nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Vai cobrindo Vai cobrindo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah, Deus querido Deus Santo Deus poderoso Em nome de Jesus Pai bendito E Pai da glória Senhor, mais uma vez Estamos aqui Senhor da glória Para te adorar Para enaltecer o teu nome Pai, primeiramente Pedimos o Senhor Ó Deus amado Ó Deus bendito Pai, traga Meu Deus amado A nossa mente Senhor E o nosso coração Para este lugar Pai, porque queremos Ouvir a tua voz Queremos sair daqui Cheio da tua presença E da tua glória Pai, eu peço Senhor Que nessa noite Ó Pai Não venha ser diferente Das outras Pai, que o Senhor Venha manifestar O teu poder A tua graça A tua unção Sobre este lugar Pai, eu peço Senhor Que o coração Que chegou Neste lugar Endurecido Entristecido A Espírito Santo Começa a trabalhar Nesses corações Começa a falar Pai, nesses corações De maneira que Só o Senhor Sabe falar Começa a fazer De maneira que Só o Senhor Pode fazer Pai, porque a nossa mão Não alcança Pai, porque as vezes A nossa voz Não alcança Mas o Senhor Espírito Santo De Deus O Senhor Penetra O Senhor Fala O Senhor Muda O Senhor Transforma Pai, em nome de Jesus Vai tomando Nas tuas mãos Ó Pai Cada vida que está Meu Deus Prostada Aqui nesta noite Meu Deus Amado Vai te encontrar A cada pedição Deles Pai, que eles Viam sair daqui Meu Deus Amado Renovados Pela tua Presença Cheio Pai Da tua glória E da tua unção A Senhor Começa a derramar Aqui da tua graça Pai Começa a falar Com vida Já neste momento Neste período Porque o Senhor Está presente O Senhor Está na casa E quando o Senhor Está na casa Pai Não precisa Meu Deus Amado De louvor Não precisa Senhor Da glória De instrumento Não precisa Senhor Da glória Da intercessão De ninguém O Senhor O Senhor O Senhor Já começa a falar E bradar No coração Pai Eu peço Senhor Que nessa hora Pai Toda resistência Maligna Segur Toda resistência Meu Deus Amado Enviada Para este lugar Meu Deus Amado Tirando Meu Deus A atenção Tirando Meu Deus Amado O foco Desse povo Que está Aqui nesta noite Pai Vai neutralizando Aí no mundo espiritual Pai Vai amarrando Os demônios Meu Deus Amado Que foram enviados Esta noite Meu Deus Amado Para tentar Roubar A nossa Benção Que foi enviado Pai Nesta noite Senhor Da glória Para tentar Meu Deus Amado Tirar de nós O foco Que é o Senhor Nesta noite Pai Começa A bradar Em meu coração Começa Senhor Da glória Pai Amado E Pai Bendito Trazer Existência Aquilo que se foi Perdido Pai Traga Existência Remanescente Aqui nesta noite Traga Existência Que meu Deus Amado Levita Nesta noite Traga Existência Senhor Da glória Nesta noite Adorador Traga Existência Pai Nesta noite Missionária Missionária Pai Que pela Trajetória Meu Deus Amado Tá cansado Que pela Trajetória Meu Deus Pensou Em parar Ah Senhor Pensou Que chegou Aqui Senhor Diretamente Pra ouvir Uma resposta Do Senhor Dizendo Deus Se o Senhor Não falar Comigo Daquele lugar Hoje Eu desisto Eu abro Mão Do meu Chamado Pai Vai Visitando Aí Senhor Ah Senhor Fala com Essa pessoa Aí Neste momento De oração E diz Pra ela Senhor Que o Senhor É como Ela E diz Pra ela Pai Que os planos Do Senhor Não pode Se frustrar Pai 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 Que uma vez O Senhor Falou O Senhor Cumpre Pai Começa A caminhar No nosso Meio Aqui Nesta Noite Pai Tu és Um convidado Especial Senhor Tu és Aquele Que nós Esperamos Ver Sentir E Deixe Ficar Neste Lugar A Rabanaia Sodecante A Rabassubia Pai Vai Pairando Aí No meio Dos Teus Ah Senhor Delibera O Exército De Anjo Aqui Nesta Noite Porque Hoje É Noite De Peleja Hoje É Noite De Guerra Hoje É Noite Que Crente Vai Sair Aqui Na Vitória Rabana Basura Chubia Deus Começa A Pelejar Deus Começa A Entrar Em Guerra Aqui Senhor Que Pelo Humano Senhor Já Estava Perdida Mas Pelo Senhor Meu Deus Amado A Última Palavra Vem Deixe Alegra Coração Aqui Na Tua Presença Deus Não Deixe As Pessoas Vai Continuar Da Mesma Maneira Que Chegou Aqui Não Porque A Tua Presença Real O Teu Espírito Paira Sobre Este Lugar Pai Eu Peço Senhor Deus Que Vai Amarrando As Legiões Que Foi Deliberada De Demônios Para Este Lugar Meu Deus Para Impedir O Teu Pão Chegar Desta Casa Deus De Poder Senhor Vai Amarrando Nesta Noite Pai Eu Peço A Ti Senhor Que Aqueles Que Ainda Estão Vindo Pai Amado Para Este Lugar Que O Senhor Venha Trazer Pai Na Tua Paz E Na Tua Proteção Pai Vai Dando Livramento Vai Dando Livramento Vai Dando Livramento Rabaná E A Sodecão Da Lava Xéria Porque O Projeto De Satanás Senhor Não Era Para Que Esse culto De Hoje Pai Viesse Ser Desaconteceria Ele Queria Pai Que Vidas Forças Seifadas Ele Queria Pai Que Vidas Forças Meu Deus Amado Pai Querido Pai Eterno Atingida Pai Pela Seta Maligna Ah Deus De Poder Mas Começa Senhor Da Glória Destravar No Mundo Espiritual Senhor Aquilo Que Ainda Está Travado Pai Eu Oro Senhor Da Glória Neste Momento Pai Amado Pela Equipe Deste De Ousadinho De Unção Do Senhor Meu Deus Amado Porque A Tua Presença Vinha Sobre Cada Um Deles Neste Momento De Oração Porque Tua Presença É Quem Faz A Tua Presença É Quem Faz Pai Não Adianta Nada Eu Cantar Bonito Pai Não Adianta Nada Eu Ter Uma Oratória Que Agrada O Homem Não Adianta Nada Eu Pregar Bonito Não Adianta Nada Eu Falar Que Eu Sou Isso E Aquilo Se A Tua Presença Não Estiver Sobre A Minha Vida Porque A Tua Presença Na Baia Sodecão Taraba Súbia Deus Senhor Também Pai Nesta Noite Pai Que Usa Cada Um Que For Tomar Oportunidade Neste Lugar Pai Que Não Vinha Ser Nada Do Homem Mas Que Vinha Ser Tudo Do Senhor E Tudo Para O Senhor Nesta Noite Pai Manifesta O Seu Poder Manifesta O Seu Poder Neste Lugar Com Cura Com Libertação Manifesta O Seu Poder Que Com Graça Corre Novo Convida Sendo Transformada Convida Sendo Tocada Convida Sendo Avivada Convida Sendo Meu Deus Amado É Assim Se Ante Novo Oh Espírito Santo Espírito Santo Da Verdade Vai Pai 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 Neste Lugar Começa a fazer tudo aquilo que o homem não faz